A viatura chega no endereço do chamado Os policiais recebem autorização para entrar na casa O policiais recebem autorização para entrar na casa Eu trabalhando, peguei as coisas dela A gente está separado de corpos Ela está saindo com outro cara Eu falei, meu, você abre comigo A gente tem dois filhos Aí cheguei e peguei o cartão do cara Na carteira dela Aí fui falar com ela, veio para cima de mim Pegou faca, que eu segurei o cartão na mão Quebrou o meu celular Aí eu estava imaginado, vi se ela tem alguma marca A irmã dela subiu aqui e começou a chegar Daqui a pouco tem que acordar para trabalhar 3 horas da manhã Você trabalha com o que? Eu trabalho no nome de segurança Segurança? É Você já teve algum problema com a justiça? Nunca tive Não foi preso, não fui? Meu, eu pago aluguel, sempre paguei minhas contas E, meu, eu cheguei cansado Estou fazendo a barla Foi vender os negócios dela, apoiando os meus filhos Tenho um especial com ela Pô, você acha certo? Eu pegar o cartão na carteira dela Ela está sendo colocada Me fala Eu saio da casa Pô, mas pra mim sai sacanagem Agora fala que eu estou agregando nela Eu juro por Deus Eu não coloco o cartão nela Ó, ela me arranhou Quebrou meu celular Pegou faca pra mim Certo? Eu Você quebrou o meu Quebrou o seu Aí eu falo Você quebrou o meu Usa algum tipo de drone? Ela não usa Ela fala que eu uso Eu estou limpo Eu estou limpo Eu tomo uma cerveja Entendeu? Tá bom E quanto tempo vocês estão separados? Tem 3, 4 meses Mas a gente está na mesma casa Aí eu falei Eu fiquei nervoso Eu falei Pô Fui olhar a carteira dela Ela saiu Vou entregar os negócios Ela trabalha por conta A gente tem um filho especial Fui olhar lá o cartão do cara Eu falei Eu vou Ah, você não está cara? Pegando o teu nome Falei Eu vou mandar o meu patrão puxar E vou saber quem é Aí ela veio pra cima de mim Eu seguro o cartão na mão Veio me arranhando Aí, ó Aí eu fui me defender Eu segurando Ela veio pra cima de mim A irmã dela subiu a MC Não sei qual é nome Tem 4 meses Que eu estou sempre querendo me separar Já mandei diversas vezes Eu saio da casa E quem consegue as crianças Eu falei Tá bom Então eu vou me organizar E vou sair da cabeça E aí eu faço um serviço por conta Tava terminando de passar Uma maçã do amor Pra não poder entregar Pra uma cliente agora Aí ele vem Eu fui tomar banho Ele pegou De bilhete único Que eu peguei Intestado Pra não poder fazer a entrega Ele não sabe nem de quem é Ele tá falando que é diamante E veio pra cima de mim Deixa ela falar Deixa ela falar Aí veio pra cima de mim Me agrediu Aí eu fui pra me defender Vamos apanhar sozinha Aí peguei o celular Dei, taquei no chão Isso aí eu assumo Peguei, taquei mesmo E aqui, ó Não tô mentira minha Tá tudo é marcado Por que quanto tempo Você tá nesse programa? Já tem mais de um ano Que eu tô querendo não sair Quero sair Quero fazer um acordo Pacífico Isso é um sofrimento Pra você, pra ele Pra família Pra as crianças Então Só que eu não tenho Duas crianças Uma especial Que tem sido medida E um pequeno Eu falei pra ele É mais fácil você pegar As suas coisas Você tem que falar Pra onde ir E ir embora Do que eu entregar a casa E sair com duas crianças Pequenas Pra lá Debaixo Pra onde? Eu vou ter que alugar Aí ele quer que eu devolva Os dois meses de depósito Que eu tenho na casa Porque meu contrato Termina agora já 26 de julho Ele quer que eu devolva Os depósitos da casa Pra ele poder sair E aí eu vou olhar Pra onde Com meu filho? Isso já é um problema Muito mais De acordo de vocês Do que a questão policial Isso é um negócio Que vocês tem que acertar Porque aqui a gente Tá pra cumprir a lei E nesse caso aí Se você quiser prosseguir Que eu acho Você mesmo disse Já é recorrente Esse problema É interessante Porque nenhuma morte De família começa Ela sempre teve um início Com um empurrão Com um ranhão Com um soco Até hoje eu nunca fiz Eu tentando refazer Um acordo de boa Só que eu não quero Então faça Faça Mas eu vou fazer Porque já que eu tô Querendo fazer um acordo Verbal Pelo menos Eu tendo uma medida De medida protetiva Ele vai ser Obrigado Ele vai ser obrigado A ter distância de mim Não é isso? Sim Eu durmo no quarto Com meus três filhos Ele dorme no outro quarto Então quer dizer Já estamos separados Há seis meses De quarto Seis meses não Três, quatro Ah, pra quem? Só só pra vocês A sua conta louca E aí Não quer Então eu falei assim Eu vou juntar um dinheiro E vou alugar uma casa Como eu tô trabalhando Fazendo o que eu falei Pra levantar o dinheiro E vou alugar uma casa Se não sair Como eu vou contar Termina agora Dia dez Eu vou entregar a casa Pra dona E ele vai ficar aí Eu quero pegar minhas coisas E quero sair Só que eu sei Se eu for me pegar minhas coisas E sair Vai ter outra confusão Vocês vão parar aqui de novo Ele não vai deixar eu sair Ele não vai deixar eu sair Pegar minhas coisas Meu filho e sair fora Oxe, você vai fazer o que você quiser Já falei pra você As portas estão abertas Você não vai Porque você não quer Você vai querer ir lá Para o D.P. então? Quero Quero Você tá com seu documento? Vou 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 te pegar Para o policial Vou explicar a parte legal Como tem O interesse da parte de prosseguir Vamos aumentar os dois Aqui no mesmo ambiente Você vai ter que acompanhar a gente também Aí cada uma é da sua versão Olha lá Entendeu? Aí foi o problema Que realmente não tava em nós O problema que realmente foi Vocês criaram Que a gente só tem que cumprir a lei Então você acompanha a gente É até melhor cada uma da sua versão Só da sua versão Porque também só a versão dela Normalmente tem marca Tem lesão no corpo Você também Ah, tem marca? Não vai agredir ela Porque vai mais pra mim Se não apareceu Não agrediu Eu não coloquei a mão nela Eu não coloquei a mão nela Pô, eu acho que ela Deve ficar da pão mesmo Ela já saiu hoje duas vezes Eu cuidando das crianças Eu cansado Entendeu? Pô, pra mim é sacanagem Mas aqui a gente não tá pra pré-julgar ninguém Isso é só pra cumprir a lei Como teve a agressão Você mesmo tá relatando a agressão O nível celular pra trabalhar Picou no celular no chão Pegou a homem Leva também Eu sei, leva Leva até como Leva quando você for na sua versão Você vai falar o que aconteceu Fazendo o que eu te falei A gente não tem como pré-julgar O que a gente tem que cumprir a lei Ela tá reclamando Ou você tá reclamando Que teve o ângulo Ela é essa irmã dela Pelo amor de Deus Você tá criando um problema pra você Ela fala Eu vou acabar com a sua vida Pai, meu pai já falou Sai fora Eu penso no meu filho Eu tenho um filho especial Eu falei Quando você tá a ajudar Todo mundo fala que vai te ajudar Eu quero ver depois Quero ver depois Mas é, mas é tipo Mas você mesmo Você sabe que você tá sofrendo O que você quer Você tá falando Que ela tá saindo com outro rapaz Tá morando com você Então, mas eu peguei hoje Entendeu Eu fiquei nervoso Segura o cartão na mão Ela tava tomando duas O que é esse aqui Ela pegou Saiu Segura o cartão na mão Amassei, né Eu tava anotando Eu falei Eu vou puxar pra ver se é o carro Aí ela pegou Ele veio pra cima de mim Pegou uma faca Ele veio pra cima de mim Me arranhando Aí peguei Meu celular tá ali Assim ela pegou E picou no celular no chão Se já chegou nesse nível Na primeira Melhor já registrar Né Pra depois ela ir lá sozinha Mas aquela enfiou Já tem história Já tem história Não 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 vai registrar Será que tem que ser feito Melhor pra você Melhor pra ela Você vai pra roubar A camiseta Documenta a camiseta Documento, por favor Capitão, agora aqui Conta o procedimento Para as duas partes Serão encaminhadas Primeiramente O pronto-socorro Pra ser feito Algum tipo de curativo Caso esteja necessário Depois encaminhados Pro distrito policial Onde vai ser feito Ambos serão ouvidos E a lavratura Do boletim de ocorrência Transcrição e Legendas Pedro Negri